Oi, 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 internautas! Começa agora mais um Vlog do Osório. E no vídeo de hoje, eu trago mais um tutorial pra você. A ideia veio de um comentário feito no meu último tutorial pelo Daniel Gomes, que disse assim... Enxiga essa ajuda, meu amigo! Usa aqui! Exclamação, 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 exclamação. Mas acontece que você, Daniel, não disse que tipo de bolinha queria que eu ensinasse. Então, eu decidi fazer uma bolinha que usa o quê? O quê? O quê? Elásticos! Muitos elásticos! E também papel! O primeiro passo é pegar a folha de papel e amassar. Até ficar bem redondinha, virar uma bolinha. Próximo passo! É pegar os elásticos e, então, enrolar na bolinha vários elásticos. Tenha calma, persistência e paciência. Olha como ela pula! Uou! Você vai colocando os elásticos em toda a volta da bolinha. Onde tiver aparecendo o papel, você vai colocando o elástico. Por quê? Quanto mais elástico tiver, mais alto a bolinha pula. E esse foi o tutorial de hoje. Se você tiver alguma ideia legal, que queira que eu mostre aqui no próximo tutorial, deixe nos comentários. Dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Até o próximo tutorial! O que é isso?